Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do EA Buzz Tamo com o buzul novo ainda, cara Que eu não tinha visto aqui, ó Ó que legal esse modelo de ônibus Empresa Helios Vamos olhar com detalhes aí Roma 370 Bonito esse ônibus, cara Mascarello Que legal, velho Com os passageiros aí Show de bola aí Ainda tem um tetinho solar aqui, ó Show, hein, mano Lindo buzul, olha o interior aí A buzina Que buzina da hora Deixa eu afastar essa câmera Boa, tá melhor agora, sim Que interior bacana, cara GPSzinho ali de boa Não dá pra ver interior, ó Bom, vamos nessa Uma viagem de 300 km 320, estamos indo para Mais uma vez, né, mano Transportando aí os diretores da empresa Tamo indo para... Eita, velho, a multa A 110 Estamos indo para Floripa Florianópolis Vamos ganhar em 1600 e pouco Tá na hora aí Vamos para para Floripa, mano Agora buzina é muito silenciosa, cara Nossa Eu curti essa buzina Eu curti essa buzina Aí tá estranho, cara Não dá pra ver nada moda Olha o outro O outro pior ainda Mas tirando disso Tá bem bacana, cara O interior, ó Não é modzinho Ele vê já Que não é a buz mesmo Mas até que tá agradável esse interior Parabresa De liga, de liga Ó o cara de moto É, mano Parece uma mulher ali na moto, hein Ei, lasqueiro Eu tenho que entrar ali na frente, cara Vai, mano Entra Eu tenho que entrar aí também Vai Não teremos fantasma Isto é essa, mano Tá doido, cara Que eu faço viajo à noite Mas nem a pau Que horas são? Onze horas? Ai, não Eu faço viajo à noite Só quando não tiver jeito mesmo Ó, que legal esse buzum, cara Tô falando do ônibus Não da plotagem aí Da empresa Muito da hora esse ônibus Farolzinho de milha A motocla, ó É uma mulher mesmo, né Um farolzinho de LED, hein A traseira é lindo, cara Nossa Muito bonito, cara Mascarela Muito show, cara Acho que já é o terceiro ônibus diferente Que tem aqui no mapa Que eu já trago Bom, eu vou com precaução Vou dar uma parada aqui nesse posto Com volta a gasolina Diesel Tanto faz, mano Combustível Tem 200 e poucos quilômetros Mas Que esse tanque Não vou confiar, não Ué Não foi ainda Pode completar, cara Que vai pagar a empresa mesmo Olha lá Muito show, cara Tudo de LED, ó Muito bonito mesmo Agora esses retrovisores, hein Estranho Corte esse teto panorâmico aí Bombala Pega a estrada Olha como ele é silencioso, cara Pô, não vou enxergar nada, cara Esse retrovisor Tem que pôr a cabeça pra fora, mano No Busty T Scania Volantinho da Scania, hein Começou o trânsito, mano Vamos cair pra esquerda aqui, vai Vamos andar mais O limite é 40 Mas quando eu não ver o radar Vambora Vamos passando de geral Aí, ó Todo mundo lentão Ó, alcançou uma motoca aí, ó Tem até limuzina Oh, beleza Lá vem um pedágio, cara Vou ter que entrar aqui na direita Boa Tenho sem parar aqui 35 reais Que da hora, cara Acho que não vai dar pra vocês escutarem Mas como eu tô com o headset Deu pra escutar uns barulhinhos de acabamento, mano Muito legal Tipo de caga balançando Coisa do tipo, assim O poivete vai direto É, exato Flori, pá Vamos seguir aí na 101 Cuidado de faixa Vamos andar certo, né, mano Tem que andar na faixa da direita Veículo grande Se bem que a carga é leve, né Só três toneladas aí Se tira esses direitores Agora que eu vi, ó Um pequeno bugzinho aí Olha aí, meu retrovisor direito A imagem tá travada Agora se eu mudar a câmera Volto, ó Falei Se deixar nessa posição Não buga Mas eu prefiro assim, cara Aí Vai, vamos deixar assim mesmo Todo ele no espelho Então tá tranquilo Mas travou de novo, cara Pronto Vai assim mesmo Melhor Acostumado com o caminhão, né, cara Que o retrovisor é do lado de fora aqui E aqui no buzo é na frente Viajo tranquilo Queria que fosse estrada de pista sempre, né, mano Mas Por enquanto não Direto Criciú, Mosório Pra direita vai pra Itajaí Estamos com o tanque cheio Beleza, mano Acho que foi no último episódio de ônibus Se não me engano Que tava chegando na empresa Que faltou combustível Faltou não, cara Entrou na reserva Por isso que eu já previnei logo Oh, que curva, hein Reduzi aí Ops Dei uma travadinha Bom, muito bonito Esse ônibus Cara, bem legal Olha lá Olha lá Farelzinho de LED Dá pra ver se vem agora Ih, mano Tem uns caras quebrados aqui Nunca vi essa empresa, cara Édios Também nem sei de onde é É só parando pra tirar foto aí Ah, eu lembro dessa região aqui Do E.A. caminhão Já pra ser por aqui de caminhão Ó, a BM Uhul Nossa Pensei que eu ia bater ali No guardinha aí, mano Ficaria nas placas Florianópolis Direto Mudar de faixa Seguimos no assentinho Pra direita Vai pra Canelinha Vai, mano Acelera esse carro Vai Que buzina da hora, cara Vai, amigão Acelera esse carro aí Vai Vai, que sumi Vai pra direita Vamos pra direita também Vai Que eu peguei meu embalo todo Acha Quê E Pra direita também É E Ah tá, é direto, nossa que susto, fiquei perdido vindo ali pelo GPS com uma paradinha vermelha, pensei que era pra entrar ali cara, era uma parada da empresa, tem que entrar na próxima Floripalages, chegamos já praticamente, 13 quilômetros, viajinha tranquila Eee, não vai dar, não vai dar, dá uma rezinha Ainda bem que não vem cá Curitiba Semáfora à frente Já vamos diminuindo Eita Ah que poste, não dava pra frear mano Eu vi a placa, mas já alertando o semáforo, mas já tava em cima, não tinha como parar não Floripa Cheio das pontes, mano Ops Dá nem pra enxergar o fundo do buzão no retrovisor, cara Isso que é o ruim Teto panorâmico, beleza Bom, estamos quase lá Já estou vendo a rodoviária pelo mapa Pelo radar GPS Chegamos Bom, pessoal, é isso aí Espero que vocês tenham gostado aí Essa viagem foi tranquilinha aí Sossegada Buzo da hora Deixa aquele like Sejam meus favoritos Compartilhe o vídeo Até o próximo Valeu Fala Fala